Existem algumas coisas, existem algumas espécies vegetais, olha só que legal, que você consumir o chá, o chá, o chá da espécie vegetal, ele já vai ter um efeito melhorador da cognição com o uso agudo. Ou seja, se eu nunca tomei aquele chá, tomei o chazinho agora e vou fazer algum teste de cognição, ele já tem um efeito melhorador, que é a sálvia. A sálvia, a sálvia, a sálvia, já foi demonstrado que o consumo agudo em torno de 40 minutos antes do teste de cognição, do teste de lógica, ela melhorou o número de acertos e reduziu o tempo de resposta. Olha aí estudantes, anote! Isso é muito legal. Sempre que eu atendo um paciente que é estudante, que é concurseiro, a gente sempre orienta a comprar as folhas da sálvia, porque vai ter um efeito agudo. Isso é muito legal. Então, a gente vê a macopa tendo efeito crônico, a gente vê a sálvia tendo efeito agudo. Então, quem é concurseiro, quem é estudante, quem trabalha com decisões rápidas, enfim, tomar a decisão, ou seja, um atleta, por exemplo, pode entrar se está tomando a sálvia. Só fazer uma pergunta aqui. Eu tenho tanto estudantes como pessoas em tratamento com medicamentos controlados. Todas essas indicações aqui, tem algum cuidado em relação a não interferir no tratamento psiquiátrico? A sálvia, por exemplo, ou a bacopa? Vamos lá. Então, pronto, perfeito. Quando a gente fala na bacopa, a bacopa já foi comparada a alguns alopatos convencionais clássicos, como modafilina, como o próprio saloprano, que tem um efeito ansiolítico. Tá, beleza. E aí, o que você está sabendo, a gente precisa estar sabendo os mecanismos de ação. Por exemplo, a rodeola rosa, eu estou aqui porque, não sei se você viu, cara, mas tem a gatinha aqui. A gatinha sempre está meio... Coloca ela aí junto com a gente. É, ela está escutando aqui, ela está escutando. Assim, a gente tem que entender um pouco do mecanismo de ação, até para fazer a associação. Então, assim, sempre, sempre, se a gente for usar um produto desse e você já utiliza algum ansiolítico, algum depressivo, a gente tem que fazer um estudo de possíveis interações. Há na nutrição uma tendência de achar que sempre as interações serão negativas, o que é uma inverdade. Pode potenciar. Existe a possibilidade de interação negativa, de ter, por exemplo, uma crise, uma síndrome celtoinérgica, que pode, de fato, piorar a situação, principalmente se for em altas doses, etc. Mas, até, exigem a possibilidade de interações positivas. Então, por exemplo, tem um trabalho, que eu já citei, eu acho, associando a bacopa moniela com o citaloprano, que é um medicamento ansiolítico, que o pessoal utiliza para reduzir um pouco a ansiedade. Nessa situação específica, a associação da bacopa moniela com o citaloprano, ele melhorou o efeito do citaloprano. Então, isso é interessante. Por quê? Ora, se ele potencializa o efeito de citaloprano, isso nos dá a possibilidade, claro, de investigar todo o contexto, isso nos dá a possibilidade de, por exemplo, reduzir um pouco a dose do medicamento convencional. Bom para o desmame também, para quem começa um desmame. Exato. Perfeito. Perfeito. Então, evita esses efeitos negativos. Da mesma maneira, se você pega o ansiolítico, que ele atua pela inibição de monoaminoxidase, a monoaminoxidase é uma enzima no nosso corpo que degrada dopamina, que degrada, enfim, as aminas e serotonina que estão associadas a prazer. Aí eu faço a pergunta, tá, então eu posso usar, por exemplo, o inibidor de mal, que a gente chama de monoaminoxidase, com qualquer fitotrápico? Não. Porque, por exemplo, a rhodiola, a famosa rhodiola rósia, ela também atua por esse mesmo mecanismo. Então, se você, por exemplo, associar a rhodiola com algum outro inibidor de mal, você pode ter um efeito rebote. Então, sempre é interessante você estar estudando como é que o farro, como é que a pessoa utiliza, como é que o farro catua no usuário, para saber estar associando aí a uma espécie vegetal, tá? Então, mas eu posso falar que a rhodiola rosa já foi comparada com a ritalina, né? E ela teve um efeito menor que a ritalina, do ponto de vista de cognição, etc. Mas houve os menores efeitos adversos. Eu, por exemplo, sou TDAH hiperativa e a rhodiola, quando eu tomo, eu tenho uns disparos e eu me sinto realmente muito mal. Então, tudo é com muito cuidado mesmo, mesmo reduzindo pela metade, né? Isso. Então, não é porque é uma espécie vegetal, uma planta, que não vai ter um vício associado. Não. Então, é preciso entender um pouco dessa farmacodinâmica, dessa farmacologia, para ter uma noção e, principalmente, escutar o que o paciente reporta. Porque tudo depende de como ele responde. Então, se porventura você tem uma... Se você já usa alguns medicamentos, tem TDAH e usa rhodiola e não acontece nada com você, perfeito, né? Perfeito, porque você está me demonstrando isso. Outras pessoas com você podem responder. Então, é muito mais uma... A gente vai associar a questão teórica, né? Baseada em trabalhos com a prática. O mais importante, ou seja, o que é que o paciente está mostrando para você. Então, existe sim, né? Essa possibilidade de uma interação não tão positiva em usuários de algum chá, de alguma espécie vegetal, né? Ou de metrômetro de terapia, enfim. Então, eu vou ver... Olha...